Oi pessoal, bom dia, não, boa tarde, bem, pra mim, boa noite, independente do horário, você vai estar vendo esse vídeo, tá começando a ajudar aqui no canal, eu penso muito bem, pra você que não for inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho, e não se esqueçam de deixar o like, é pessoal? Então, no fim de hoje eu vou mostrar uns papéis, eu já tinha encontrado há muito tempo, resolvi, né, vou mostrar pra vocês, talvez eu vou estar ajudando alguém, então, se estiver aqui ajudando, nem, ou você gostar, tiver mais questões, aí você deixa aqui nos comentários, e partilha também o vídeo, por mais pessoas que tenham conhecimento, então, eu já separei alguns, né, mas isso daqui eu não vou estar mostrando agora pra vocês, é muito importante, também não vou estar, não vou poder dizer, infelizmente, pra vocês, eu sou uma pessoa que gosta de partilhar minhas coisas, mas, infelizmente, eu acho que nem tudo, agora devemos compartilhar, né, então, eu começo daqui, é um papel muito importante, pra quem não sabe, ela é muita regra, pra quem não sabe, já vocês já vão atortar com muitos, já ouviam dizer que tem angolanos que já voltaram no aeroporto, e estavam pra voltar, né, o graças a Deus, é muito complicado, isso já, já, no coiso, não, não foi aqui nos Estados Unidos, né, a cidade da viagem, porque nós tínhamos regressa, nós estávamos de regresso pra aqui, né, porque nós fomos em Angola, fazer casamento tradicional, visitar a família, é isso, e depois eu vou desculpar vocês com mais detalhes, então, pessoal, vamos lá, começar, ou, perdão, já tô melhor, muito obrigada pelas mensagens, aí, depois, eu tô esperando o resultado, nem, porque eu tava doente, tô esperando o resultado, se não sai, se caso não sair a minha segunda, hoje é sábado, na segunda-feira, né, se caso não sair o resultado, aí eu vou mostrar pra vocês, então, pessoal, esse daqui, olha lá, minha foto, do Visa, sou eu com vocês, né, esse daqui é um print de confirmação, que eu coloquei aqui, eu falo print de confirmação, e o print de aplicação e o e-mail de confirmação, né, aqui tem o meu nome, a data do meu nascimento, onde eu nasci, o gênero, 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 gênero e é gênero, em que cidade, religião, minha nascendade, número do meu passaporte, por causa do travel, o business personnel, é, 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 por causa do travel, tá, como eu não sei explicar, não é em português, né, então, e que, eu viajei de São Angola, porque meu marido, ele trabalha na, na, essa empresa, ali, bota, uma empresa petrolífera, então, tá aqui, eu vi o redacionador, ela tem, o papel, aquele papel eu não encontrei, até tem lá tudo, dá até, tem mais lá coisas, mas eu fiquei aqui, a progão, não sei, porque eu acho que, não, é porque eu tinha a murcha de alguém, aí, eu acho que eu não vou ter no mesmo lugar, né, porque, esse daqui, né, é, o papel que eu fiz aplicação de Visa, agora, esse daqui, aqui tem o número do meu BI, o bilhete, né, esse é a taxa, tem, tem o número, liquidação, número, tem aqui o número, data de emissão, foi em 2017, dia 23, dia 23 de maio de 2017, e aqui tem o nome, número de bilhete, e a taxa, e o número da taxa, e quanto eu paguei, 2 mil, valor de depositar, esse daqui, sabe, aí, quando eu já fiz o pedido de Visa, antes de fazer o pedido de Visa, eu tive que depositar uns valores, né, porque, aqui, foram 28 mil Kwanzaa, e deixa eu mostrar pra vocês, no Banco BCS, Banco, acho que se eu, ele morrava daqueles, ele morrava lá, ai, não, não, é muito, não, Mutamba não, é próximo da Mutamba, e, eu fiz lá o depósito de 28 mil Kwanzaa, já, são 28 mil Kwanzaa, o Banco BCS, já sabe que eu já esqueci, como é que se chama aquele banco, é o Banco BCS, eu acho que é banco, né, mas eu não depositei, eu esqueci o nome, daquele Pairo, e, emolumento, para pedido de Visa, quando foi, para o Museu, já, é, MRV, e instruções de pagamento para depósitos bancários, e, aqui está a dizer, para pagamento, tem de pagar essa taxa de Visa, até ao dia, meter a pagamento um ano, né, 2017, de outubro, dia 4, se não afetou o pagamento até, hein, até esta data, terá de acelerar a sua conta, mas eu tenho que usar óculos, né, tinha que usar óculos, tem um problema de visão, terá de acelerar a sua conta de utilizador do nosso site, e pedir uma nova instrução de pagamento semelhante a esta, então, se eu não fizer esse pagamento neste dia, recomeçar tudo de novo, né, no nosso site, pedir uma nova instrução, e pedir uma nova instrução de pagamento semelhante a este, agora, o segundo, deve pagar a quantia exata no valor de 28 reais, esse daqui já também, e esse aí, em 28, agora, aqui tem o número da conta bancária, né, porque eles deram, sim, eles deram o número da conta bancária, que eu tinha que depositar, o valor é este 28 mil quão, mas é descrito de movimento, tem aqui os números, 997 e mais, né, assegura-se que o caixa introduz o seu código de referência PIN, mencionado acima no ponto 3, no campo destinado ao descritivo de movimento, no sistema do BCAA, então, aí que eu não fiz depósito, eles tinham que me dar um PIN, esse é o meu, um PIN pessoal, né, aí que eles receberam, eles mandaram um e-mail, um e-mail, né, que eu recebi um e-mail automático, aí que eu recebi, assim que haja a validação do seu pagamento no sistema, até receber e-mail, poderão passar 3 dias úteis, né, para vocês, isso já foi já em 2017, né, agora, algumas coisas mudaram, né, em 2022, então, é isso daqui, aqui é o meu esposo, aqui tem o número da casa, o meu esposo morava, o meu do meu esposo, né, o oficial, o número da oficina, Aliburton, ele trabalhava na Aliburton, eu não tenho aqui algumas informações que eu não vou poder mostrar, então, Aliburton, pessoal, quando ele trabalhava, Aliburton, Facebook, Twitter, YouTube, blog, ok, ok, a senhora que me ajudou, não posso citar o nome, ela não estou atualizada, aqui o número, né, o número do meu passaporte, esse aqui não está aparecendo mais direito, não estou conseguindo chegar direito, está aqui o meu nome, Navarro, Alunda, Chocolate, Alberto, Beivisa, então, quando eu paguei, quando eu lá fiz o pagamento, eles mandaram isso aqui, que foi o pego, né, que foi o pago, de confirmação, gravamos isso aqui, olha, é o mesmo que o outro, daí que eu estava ali aqui para vocês, da taxa, quantia exata, o valor, já é o mesmo, então, eu tive que viajar também com o meu cartão de vacina, né, o cartão de vacina, isso aqui, tive que viajar com ele também, eles me pediram, para ver se eu apanho, a vacina contra a febre amarela, social security administração, aqui tem, neste pagão aqui, deixa eu mostrar para vocês, espera, será que, aqui não coloca, não coloquei aqui, to be, meu nome, primeiro nome, full name, marom da chocolate, last name, Alberto, other name, aí já não coloquei, não coloquei, clássica, eu não mais se cabia na Angola, 31 de dezembro, 1992, porque, e aí, eu estava estagiante, estagiante, no hospital militar, não, estava, estava, já depois fui no hospital militar, estava realmente no posto, depois aqui, eu fui no hospital militar, aqui no nome da minha mãe, aqui no nome do meu pai, eu fui assinando, agora, como é que eu vou traduzir, isso em português, social, segurança, administração, ver se for social, segundo, ah, para a social, para a securidade, meu Deus, mas, eu não sei, não conseguia traduzir em português, antes de ir para traduzir, em inglês, porque eu tinha uma dificuldade, agora, daí, foi dia, foi dia 15, área, código, aqui tem inglês, que eu nem, nem, nem eu preciso preencher, sabe, nem eu preciso preencher, mas, aqui, tinha coisas muito importantes, que eu tinha que preencher, precisamos aqui, straight address, onde meu esposo morava, porque eu tinha que meter o número, do endereço da casa dele, sabe, e aqui tem, onde eu morava, mas, naquela época, foi em Tóls, Oklahoma, nem, tem aqui tudo, zip code, também, despediram zip code, mas, tem coisas que eu nem preenchi, parece que eu nem era preciso, aqui, nada a ver, não preenchi nada, nada, nem, não tinha mais outras coisas aqui, aqui, aqui nada a ver, e, por outro, né, eu, eu, tenho que encontrar aquele papel, nem lá, do, lá, algumas informações, que eu acho que é muito importante, mas, eu sei, redação na Gol, pessoal, como Deus, está fresco aqui, isso aqui, eu quero, missão, ó, cartão de contribuente, nem, o seu número de identificação fiscal, ah, eles me pediram também, o número de identificação fiscal, tá aqui, o meu número, por baixo, o chefe, assinatura do chefe, tudo isso aí, cartão de contribuente, já, eles também pediram, porque, e, só que, eu acho que, todos, toda a minha papelada, né, eu tenho, já tenho aqui, guardado, sabe, mais importante, não é muito, ela não foi muita coisa, é bem rápido, sabe, também, como, eu tive a ajuda, experiente, não sabia falar, inglês, e, ó, então, é só aí, pessoal, e, agora, só mais perguntas, vocês já viram, ali, no outro vídeo, escuram muito, que vocês tenham gostado, né, até o próximo vídeo, fiquem todos, com Deus, bye, pessoal.